O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Chegou em Tapes o Happy Park. Com mais de 15 brinquedos, o parque promete movimentar a cidade. Instalado no Campo do Nacional, quase todos os brinquedos já estão prontos para a inauguração desse sábado às 17 horas. Há quase um ano, os tapenses não viam um parque em Tapes e poderão aproveitar a partir de hoje o Happy Park. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.